Uma atleta profissional é gratificante, é gostoso demais. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez, pelo dom que Ele me deu, por me tornar um profissional, fazer aquilo que eu gosto e ter a recompensa pelo meu trabalho. Ser uma atleta profissional é ser responsável, ser pago para cuidar do seu corpo, uma profissão muito gostosa. E eu, que comecei aqui, no Esporte Clube São Bento de Sorocaba, e consegui chegar ao clube da montanha, onde esta camisa é uma alegria para poucos, mas que Deus me deu esse prazer de poder ser um participante, um integrante.